E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é coelha, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de War Wars, eu tô aqui com o Herobrine novamente E aí galera, tudo bem? Aqui tá falando Herobrine, olha legal Fiz uma intro sem te ofender Pois é, né? Gente, só um aviso aqui, eu sei que eu já postei vídeo com a mesma roupa Já vou postar ainda vídeo com a mesma roupa, mas é que eu tô adiantando o vídeo Porque eu vou viajar, então... Mentira, mentira É por isso, eu tomo banho, tá? Eu tomo banho, galera Mas enfim, vamos pra partida e a gente já volta Beleza, galera, voltamos aqui na primeira partida Meu Herobrine Ah, tô do seu lado, que lindo Nossa, que azar Nossa, cara, eu achei que seria mais legal Poxa, estou decepcionado, cadê você? Já tô no alto já Ah tá, olha que coincidência, estamos subindo com o mesmo bloco Nossa, olha, conexão Conexão Repórter Tá Nossa, ela é muito engraçada, olha Ah, para, foi engraçado essa Eu sei, tô enchendo os rabos Foi um bom trocadilho Nota 5 Obrigada, notero Nossa Você é tão ruim Nossa, eu achei que você ia cair, mano Eu ia tão... Eu ia rir... Nossa, eu ia rir demais Para, cara Tem que torcer por mim E tem um carinha vindo Eu não tenho... Eu não tenho nada Que pena, né? Não, é sério Eu não tenho espada Foge daí, menina Eu também não Deixa eu pegar nesse baú aqui Meu Deus Ah, não Eu vou morrer Caraca, eu não morri Beleza Estou viva Você é que eu dei de carregar de novo? Não, cara Não vai, não vai, não vai, não vai Cadê você? Tô aqui embaixo O cara me derrubou aqui embaixo Eu achei que eu ia morrer Mas eu morri Tá, deixa eu te ajudar Você dá que eu sou uma pessoa boa, não é mesmo? É, toma Hum, que útil De nada Eu sou uma espada de madeira, tu quer? Eu tenho uma picareta Eu também tenho Foi mal Eu esqueci que tu não é de time Obrigado Obrigado De nada, pô Vamos matar aqui, ó Vamos matar isso aqui, ó Mata aí Eu acho mancado aí Dois Tá, beleza É sério, pô Já morreu Nossa O cara ficou com medo E, mano Pulou E, mano, pulou É porque eu sou Aerobrine, né Como eu disse Eu sou muito bom nesse game Chamado Gente, não tem como fazer time, cara Porque já tô de time, né Pronto, olha Eu quase morri também Porque eu buguei meu mouse Nossa Você é muito boa, né No jogo Sim, cara Ah Como sempre Eu vou carregar ela de novo Aí vai ser a mesma coisa Ah, tem uma coisa Que tu não vai me carregar Porque Se eu quase caí duas vezes Então é sinal que eu tô boa hoje Porque, pô Foi quase, entendeu? Cadê? Não, você Não, você é ruim É pra um ponto final Só isso Ô, querido Ô, querido Eu não vou chamar você de ruim, não Porque o pessoal não gosta, não Você é muito boa no jogo Ah, é? Você faz ótimas partidas Obrigada Obrigada Cuidado, tem gente que trata de você Ai, meu Deus Tem um carinha atrás de mim Oh, Deus Deixa eu subir na água Porque assim ele não vai conseguir me pegar Oh Pilantra Tchau pra você Te odeio Eu não odeio nada Nossa, deu muito certo Ah, se lascou Nossa, isso que eu tô fazendo não é recomendado Nem um pouco Não mesmo Concordo contigo Contigo Tem cinco pessoas só Só A gente só tem que matar mais Ah Quase Eu achei que eu não ia conseguir subir aqui Tem gente ali, ó Ela vai tacar Enderpeel pra cá Vem Vem que eu tô pronto É, eu vou deixar Alguma pessoa Vou deixar ela Tá correndo Enderpeel no chão Ah, gente Não dá pra fazer time Não vou fazer time não Caramba Eu sou o Erobrine Eu sou o Mal Então eu vou lá matar ela Tá vendo, gente? Tem que fazer o trabalho difícil Eu tenho que fazer o trabalho difícil Aqui, ó Ah, tá Como se você fosse uma pessoa útil, né? Como se tu fosse... É lógico Eu tô te carregando Vocês viram isso, galera? O que aconteceu? Quase que foi Cara, sério Nessa partida eu tô muito cagada Tu não tá entendendo nem Eu tô cagada Eu não quero Eu tô com... Eu fiz a mesma coisa Meu Deus Que... Que horror Pô, tinha um carinha ali Ah, ele tá do outro lado Pera, vou pra lá Vou pra lá Olha ali, ó Olha essa tesoura aqui Vai que é útil, né? Vai que é útil, né? Vai que cola, né? Vai que cola, sim, né? Calma aí Ah, fique útil Você, hein? Fica só você Vou morrer, vou morrer Eu vou morrer De nada, cara Agradece a mim Depois que eu tanquei o cara, né? Tá vendo? Tá sendo... Você tá sendo... Como é que fala mesmo? Esqueci Nossa, eu dropei uma coisa que eu precisava É tanque É tanque mesmo Tô tancando Tô tirando o dano do cara Pra você vir e finalizar Cara, tu vai morrer? Você vai morrer? Sobe! E eu ganhei Porque o cara se suicidou Pra te matar Eu não entendi também Eu que quis te dar a vitória Você não entendeu É diferente Ah, tá, claro Não, eu super acredito, cara Por que não, né? É diferente Eu te carreguei na partida toda Pra te dar a kill Pra ficar legal no vídeo Aham, claro E tu sabia que ele ia morrer, né? É Se a gente tinha previsto que ele ia morrer Ah, entendi Ok Vamos Foi tudo estratégia Coelha já tem... Não, deixa de pau Como é que começa a gravar? Na verdade eu tô gravando, né? Mas tudo bem Deixa eu tentar te achar Porque eu sou uma pessoa legal Legal Vambora, vambora, vambora Só sobe Ah Você tava me seguindo E eu procurando você Entendi Não Eu tava subindo Oxi, eu não te vi aqui Então sossega mesmo É É tenso, né? Pois é, é tenso demais, cara Pô Os carinha já tem um monte de coisa Eu ainda não tenho nada Vai, vai, vai lá, vai lá Eu confio em você Eu acredito nos seus sonhos O que? Não entendi o que você falou Eu não entendi o que você falou Não, eu falei Eu tava te dando apoio moral Você morreu sozinho? Só pra não saber mesmo Eu coloquei o bloco E ele sumiu E eu caí Simplesmente isso Putz, que história triste, né? Não deu nem pra me descarregar Ah, tá Morri já Você ia me carregar muito bem mesmo Eu nem vi o cara subindo Venha Pois é Nem visão de jogo que você tem Pra jogar um game como esse Mas querido Sabe a bola? Então Baixa ela aí Porque ela tá Tá muito alta Tá, né? Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Cadê você no barco? Pera isso Hã? Cadê você aqui? Ah, não Não Você me desafiou Vou ter que ir aí Não gosto de se desafiar Que droga Toda vez Você sempre fala isso Quando já tá no final Eu tô ligando Não, mas eu não vejo Que tá no final Ah, ah Tá bom Não falo nada Não falo nada Só vou subir aqui Só vou fazer meu rumo Seguir minha jornada Minha história Eu não sei onde tu tá Eu quero te encontrar Me encontra Nossa, nós pensamos em músicas diferentes Você é inútil Falou a senhora utilidade Obrigada Deixa eu subir antes que Olha Bem na hora, gente Eu sou uma pessoa muito útil Eu quero te encontrar Que pena, né? Tu não vai conseguir Poxa, cara Tu não quer me encontrar, não? Morreu Quero matar Players Onde você tá? Tô matando Eu vou morrer Porque largou Lagou, mano Que bosta Ai Cara, eu odeio esse meio Ah, o meio é uma bosta, né? Morreu? Não Mas ele é todo Buracado, sabe? Lembra que eu morri nisso? Hum Nossa Como se fosse ontem Gente, não dá pra fazer time É sério Não dá Não dá Não dá Ai, mano Ela colocou Tá, eu vou fazer Caramba Só porque o nome dela é Burgui Faz com ela Morri Burgui Porque é o nome do meu Dino na série Era, né? Porque o Burgui morreu Junto com a Burga É pra você ver, né, gente? Ela não sabe nem cuidar Nem de um dinossauro No Minecraft Não, mas o Burgui, gente Ele era menor que minha unha O Burgui A Burga A gente achou que ele ia crescer Isso não é motivo dele morrer, não? Mas Eu Então quer dizer que se eu comprar um hamster Ele pode morrer de boa Só porque ele é pequeno É isso que você tá me dizendo Ela morreu Ela se matou Você ganhou? Não Mas ela se matou Eu acho que ela Ué? Acho que ela assiste o vídeo Tanto que ela sabe Que não posso fazer time Ô, louco Olha aí, ó Isso sim que é escrito Estacionacional Burgui Burgui, cadê? Um beijo pra você, Burga Burga Burgui Burga Burgui Sanduíche Pronto Vai, ganha, ganha Tira Não quero que você perde Vai, ganha Acredito em você Perde, perde Legal você, hein? Eu sou Legal demais Ah, ela tá aqui Sim, ela se matou Então ela tá aí, né? Ela tá aqui no lobby Que Uhul Matei Não Cara, tu acredita que eu matei a menina E ela tinha dropado as coisas pra mim Eu tinha visto Sério, me desculpa, Sara Um beijo pra você Ah, é a Sara Um beijo pra você, Sara Sim Você não morreu ainda Meu Deus O que que tá acontecendo? Não, matei mais um Porque eu sou uma pessoa boa, entendeu? Juregue do céu Estou full diamonds Coelha games Full diamonds Coelha games full diamonds Isso mesmo, produção É lógico Eu morri Não teve nada a ver isso Não mesmo Ainda bem que você sabe Carinho por amor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela Matei mais um Como é que ela tá viva? Eu tô dizendo Só daquelas cagadas lá Eu já descobri que eu sou uma pessoa boa Não É igual você falou Foi cagado Coelha games Ganhou Coelha games Ganhou Menino Menino Ganhou Palmas pra você Prendeu comigo Eita, juregue Tá retardado igual eu Mas eu sou Meu Deus Cara, eu sou muito bom Mas enfim, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa seu like Isso aí Passa no canal do Herobrine Que vai estar aí na descrição E é isso, pessoal Beijo pra todo mundo E eu fui Tchau